Salut! Aqui é a Dai, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Descomplicando a Pronúncia do Francês. E hoje a gente vai falar aqui dos sons U e dos sons U em francês. Então você vai saber como diferenciar esses dois sons em francês, que são sons bem diferentes e que muita gente confunde na hora de falar no francês. Então vamos lá! Primeira coisa que eu quero te pedir aqui antes da gente começar a nossa aula é que você já deixe seu like aqui abaixo desse vídeo. A segunda coisa que eu quero te pedir é pra você me seguir nas redes sociais. Se você ainda não me segue no Facebook, se você ainda não me segue no Instagram ou então aqui no YouTube mesmo, se você caiu nessa aula aqui de paraquedas começa a seguir aqui no canal, ativa o sininho aí pra você receber as notificações quando a gente colocar vídeo novo no canal. Vai lá no Instagram, me segue no Instagram. Eu sempre posto vídeo novo, diferente desse aqui, lá no Instagram. Eu te ensino como se diz em francês, te dou dicas rápidas aí em francês. A gente sempre vai estar em contato aí mais pertinho pelo Instagram e também pelo Facebook, tá? E uma coisa muito importante, quero te fazer um convite bem importante aqui pra você participar do meu canal do Telegram. Se você não conhece o Telegram, ele é um aplicativo que é bem parecido assim com o WhatsApp mas ele é melhor que o WhatsApp, tá? Porque ele é bem diferente do WhatsApp em sentido assim que você não vai ser um grupo é um canal, não é um grupo, tá? Então lá só eu que mando as notificações, só eu que mando conteúdos novos, dicas novas de francês e ninguém vai ficar aí comentando e tal, mandando, você não vai ficar recebendo um milhão de mensagens, tá? Não é um grupo, é um canal de Telegram. É um canal onde eu sempre mando lá os conteúdos de francês novos, dicas, materiais pra você estudar francês. É um canal totalmente gratuito e pra você participar, basta você clicar aqui no link que tem aqui abaixo desse vídeo tem um link, acho que é o primeiro link, se não me engano, aqui na descrição e vai ter o link então pra você ir direto lá pro canal do Telegram e tá muito legal, porque tem muito conteúdo, o pessoal sempre interage, a gente manda quiz, a gente manda... É bem legal, assim, você vai gostar muito, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Bem, a primeira coisa que eu quero... Uma coisa que eu quero ressaltar, que eu quero que você coloque na sua mente Isso é muito importante, tá? Pra você nos seus estudos de francês É importante que você saiba pronunciar corretamente as palavras em francês Mas você saber pronunciar corretamente as palavras em francês não significa que você tem que se importar em não ter sotaque em francês Muita gente fica travado na hora de aprender francês porque quer ter o sotaque perfeito francês quer ter o sotaque do parisiense quer ter o sotaque da pessoa que vem de Genebra quer ter o sotaque da pessoa lá do Quebec Mas gente, não importa se você tem sotaque não importa se você fala francês com sotaque da Bahia Lógico que a gente quer que você aprenda da melhor maneira possível que você se sinta como um francês, como um suíço, vamos dizer assim Mas não importa se você tem sotaque, não importa O importante é você saber se comunicar Então o importante também é se você pronuncia as palavras da maneira certa Se você pronunciar as palavras da maneira certa e você tem um sotaque gente, vai ser até charme, sabe? Vai dar aquele charme porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é espanhola e ela fala muito bem o francês, ela fala super bem o francês só que ela tem aquele sotaquezinho espanhol, tá? Então algumas palavras, a maneira que ela fala, a gente sabe que ela vem da Espanha E isso chega a ser até gostoso de ouvir, é legal de você ver uma pessoa assim Por quê? Porque ela fala super bem o francês e ela não tá se importando pra quem falar pra ela que ela tem sotaque espanhol, tá? Isso ela não tá se importando Então eu quero que você coloque de uma vez por todas na sua cabeça Que não importa se você tem sotaque, tá? O importante é você pronunciar as palavras da maneira certa É você conseguir se comunicar com as pessoas Você conseguir conversar com alguém Você conseguir pedir o que você tá precisando E você conseguir passar a sua mensagem pra frente, tá bom? Então não importa se você tem sotaque Então vamos lá Hoje eu vou te ensinar aqui como você pronuncia os sons Somos U, U, que é o nosso U do nosso alfabeto normal, né? É, do brasileiro, vamos dizer assim, do português E o som U, 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 que é o U francês No francês a gente tem esses dois sons Então a junção da letra O e U forma o som U, tá? A junção das letras O e U formam o som U E somente quando a gente tem uma palavra Ou quando a gente tem somente a letra U A gente fala U, U, U Que é o U com o biquinho bem fechado Que é o U francês, tá bom? E eu vou te dar aqui alguns exemplos Pra você saber diferenciar Quando tem o som U e quando tem o som U Então vamos lá Palavras com os sons U, U, U Então é a junção da letra O e U Palavras com os sons U Vamos lá J'ai les cheveux cours Cours, ó, presta atenção Cours, eu não falei cure, tá? Eu falei cours, cours, com U, U Cours, cours J'ai les cheveux cours Cours, então vamos lá, ó Eu vou colocar aqui, essa palavra aqui Pra você, pra você ver bem a diferença Então, j'ai les cheveux cours O que significa essa frase? Primeiro vamos lá O que significa essa frase? Eu tenho os cabelos curtos Eu tenho o cabelo curto, tá? Eu tenho os cabelos curtos Então, curtos em francês a gente fala Cours 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 E, ó, presta atenção aqui, ó Cours Não é cure, é cure Cours Cours Então, cure Vou ter que colocar cure assim, ó No singular Significa curto, tá? E a gente fala cur Cours Cours Tá? O som de U Ok? Próxima frase aqui, então, ó Vamos lá Próxima frase Je vais passer un coup de fil Je vais passer un coup de fil Então, aqui, ó Como que significa essa frase? Eu vou passar Eu vou fazer Eu vou fazer Uma ligação Ligação, tá? Eu vou fazer uma ligação Esse Só pra te dizer Esse un coup de fil Un coup de fil É uma expressão francesa Que as pessoas utilizam pra dizer uma ligação, tá? Então, un coup de fil Un coup de fil Então, olha aqui, ó Presta atenção nessa palavra aqui, ó Coup 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 Então, você É até engraçado a gente falar isso, né, gente? Porque tem muita gente que eu tenho certeza que vai olhar aí pelo sentido É... Pelo outro sentido aqui, né, gente? Mas não tem esse sentido do português É Je vais passer un coup de fil Un coup de fil Então, essa palavra Coup Significa, tipo Tem que ser a palavra inteira, né? Un coup de fil Significa uma ligação Uma ligação Un coup 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 Cuidado Un coup de fil Não significa outra coisa Não tem outro significado Coup, tá, gente? E tem uma outra coisa aqui, ó Se você falar Coup Em francês Se você falar só Coup Em francês Atenção Se você falar Coup É um francês Ça signifie Significa Um Pescoço Pescoço Em francês, tá? Então, atenção Coup Não tem o mesmo significado Que do português, tá, gente? Coup Não tem o mesmo significado Atenção, tá? Então Un coup de fil Uma ligação Uma ligação Próxima frase aqui, gente Le bateau Le bateau A couler Dans la mer A couler Tá vendo, ó? Coup Le Sempre o mesmo som U U Tem o som de U, tá? Le bateau A couler Dans la mer Vamos lá O barco Le bateau A couler Dans la mer É Afundou O barco Afundou Afundou No mar Dentro do mar, né? Do mar Então Le bateau O barco A couler Afundou Dans la mer No mar Dentro do mar, tá? Então A palavra A couler Coup Le Coup Vou colocar aqui, ó Coup 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 É assim, ó A couler, né? Pra você entender A couler Significa Afundou Afundou Então Coup Le Significa Afundar Coup Le Preste atenção, ó Coup 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 Sempre o som do U E não do U, tá? É U U O mesmo U que a gente pronuncia em português U Coup 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 Então sempre quando tem o OU A gente fala U U U Tá bom? Próxima frase aqui, ó Mon cousin habita en Italie Mon cousin habita en Italie Mon cousin habita en Italie O meu primo Mon cousin habita en Italie Mora na Itália Então Mon cousin, meu primo habita, mora en Italie Na Itália Então Cousin De novo, ó Cousin 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 Cú Cú De novo Cousin Cousin significa primo Se você não sabe Cousin significa primo em francês Então Cousin Significa primo E como a gente fala então prima Cousin Coloca um E no final Prima, tá? Cousin 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 E prima Cousin 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 Tá? Cousin Sempre o som de U U U Eu vou repetir bastante pra você colocar na sua cabeça aí, tá gente? Pra cravar isso aqui dentro da tua mente Vamos lá Próxima frase A tu coupé les carottes A tu coupé les carottes Você Você cortou As cenouras Cenouras Você cortou as cenouras? A tu coupé les carottes A tu coupé les carottes Então Coupé Coupé Significa cortou Você cortou? Você cortou? Cortou Cortou Então olha lá Coupé Coupé que vem do verbo cortar Coupé significa cortou, né? Então cortar A gente fala coupé também A gente fala coupé também Só que escreve de maneira diferente Cortar Que é o verbo no infinitivo aqui, né? Coupé Então coupé 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 Fala o som do U também Coupé Coupé Você cortou as cenouras? A tu coupé les carottes Ó E outra coisa Que só pra você ver bem a diferença Ó A Tu Tu Tem o som do U Tipo do U Francês, né? U A tu A tu Vou colocar de outra cor aqui Só pra ficar mais cor Ó A tu A tu Ó O U bem U A tu A tu A tu Coupé Então tu E coup Tu Coup Se você prestar atenção Você vê a diferença Das duas Dos dois sons, tá? A tu Coupé Les carottes A tu Coupé Les carottes Certo? Próxima frase aqui, ó Dá um espaço aqui, né? Oui Nous sommes en couple Oui Nous sommes en couple Então Sim Nós estamos É A gente pode Essa frase Essa expressão aqui, ó On couple On couple On couple Você pode Significar, por exemplo Nós estamos namorando Nós estamos juntos Nós estamos É, a gente tá namorando A gente tá Em casal, né? On couple On couple A gente vai colocar namorando Ou juntos, né? Então vamos lá Oui 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 Significa sim Então lá, ó O Oui 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 Agora aqui, ó Nous 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 Então como que fala? Nous Nous Como se fosse o nous, né? O peladão aí O nous Nous Então você fala nous Para dizer nós em francês, tá? Nous 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 Agora, nous sommes Nós estamos En couple En couple É uma expressão Isso aqui, gente Não pode dissociar, tá? É uma expressão En couple Significa namorando Juntos, né? Nous sommes en couple 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 Então, on couple Significa namorando Namorando ou juntos, né? Nós estamos juntos Então vamos lá Oui 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 Significa sim Nous Significa nós Nós E On couple On couple Significa namorando Vamos lá Vamos falar aqui de novo Oui 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 Oui, tá vendo? Ou, ou, ou Som de ou Aqui, nous De novo Nous Nous Nos E en couple 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 Não couple E não é nu E não é oui Oui Não existe oui Em francês, tá? É oui Oui, oui, oui Nous En couple Tá? Então sempre que eu tiver O, ou Ou Sempre que eu tiver O, ou Faz o som Ou Certo? Vamos para a próxima frase? Vamos lá, gente Eu acredito que agora você já está começando A entender aí Como que pronuncia o ou Ou, tá? Il était Completement Il était Completement Burré Hier soir Il était Completement Burré 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 Hier soir O que significa essa frase? Ele estava Completamente Completamente Bêbado Ontem à noite Ele estava Completamente Bêbado Ontem à noite Il était Ele estava Completement Completamente Burré Bêbado Hier soir Ontem à noite Então aqui, ó Burré 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 Também, ó Burré significa Bêbado Bêbado Opa Bêbado Vamos lá Burré Burré O que a gente fala Significa bêbado Tá? Bu 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 Como se fosse dando um susto em alguém Bu Burré 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 Certo? Próxima frase Está acabando aqui, gente Eu coloquei bastante frase Com o som U Com palavras no meio Com o som U Para você entender aí a diferença depois com o U Tá? VOU POUVE MAMONER UN CUTO SIL VOU PLAIR Nessa frase a gente tem bastante U Então vamos lá VOU POUVE VOU 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 POUVE POUVE MAMONER UN CUTO 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 SIL VOU PLAIR Vamos lá Você Ou o senhor Porque, ó Vamos colocar aí Você Vou colocar duas traduções aqui, tá, gente? Você pode Me trazer Trazer Uma Faca Por favor Por exemplo, você está em um restaurante E você vai perguntar para o Garson, né? Você pode me trazer uma faca, por favor? Em francês O VOU Você pode utilizar Para De uma forma mais, assim Mais educada, vamos dizer assim Se você não conhece a pessoa Você vai falar VOU Para uma forma de respeito, tá? Então, por exemplo VOU Você pode utilizar Para uma forma mais de respeito Para uma pessoa Que você Não conhece Tá? Então, por exemplo Você chega Num restaurante E você não vai falar TCHU Para a pessoa Vai falar VOU Que seria, vamos dizer assim O senhor O senhor Ou A senhora Tá? Você também Pode utilizar O VOU Para dizer Vocês Vocês, tá? Vocês Em português Vocês Seria o plural, né? Do você Vocês Tipo, várias pessoas Vocês podem Fazer isso Vocês Vocês Querem Fazer isso Vocês Vão Fazer isso Exemplo, né? Então, você tem essas duas maneiras aqui Para utilizar o VOU Tá? É o respeito Essa parte de respeito Para uma pessoa Que você não conhece Né? Pode ser também Para uma pessoa Que você conhece Por exemplo Pode ser Também Para uma pessoa Pessoa Que você conhece Mas Que você Deve Respeito Como, por exemplo O seu chefe É Uma pessoa Mais velha Uma pessoa Mais velha Né? Um senhor Uma pessoa de idade Vamos dizer assim, né? Tá bom? Então, aqui eu acredito Que você entendeu VOU Serve para uma pessoa Que você precisa Que é de uma forma Mais respeituosa Assim, né? Para uma pessoa Que você não conhece Vai no restaurante Você vai Estar no meio da rua Você encontra alguém Se precisa falar alguma coisa Para a pessoa Você não vai chamar ela de Tch Você vai falar Para ela VOU Tá bom? Significa o senhor Ou a senhora Ou então Pode ser para uma pessoa Que você conhece Mas que você deve respeito Para ela Por exemplo Seu chefe É Aqui na Suíça As pessoas Geralmente Chamam o chefe De VOU Tá? Não Tch Eu sei que no Brasil Às vezes pode acontecer De chamar de Tch De tu De você Mas aqui A gente chama muito De VOU Tá bom? Ou então Para uma pessoa Que é mais velha Também, né? Um senhor de idade Para uma senhora de idade Mesmo que seja uma pessoa Que você já conhece Um seu vizinho Alguma coisa assim Você sempre vai chamar de VOU Tá bom? Ou então Você pode utilizar o VOU Para falar vocês Tá? Então aqui eu coloquei você Mas vamos colocar aqui Como se fosse o senhor O senhor O senhor pode me trazer uma faca Por favor? Vamos dizer assim Que você está no restaurante E você fala essa pergunta O senhor pode me trazer uma faca Por favor? Então vamos lá O objetivo aqui nosso VOU Então seria o senhor Aqui, né? No caso O senhor ou a senhora Se for uma mulher VOU POUVE Olha lá POUVE POUVE POU 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 VOVÊ O POUVE O senhor pode O senhor pode MAMONER ME TRAZER COTÔ 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 Significa faca Em francês E olha Eu quero que você preste bem atenção Nessa Nessas duas Nesses dois sons Que são bem diferentes É COU 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 Depois aqui é O TO 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 Se você ainda não viu A aula que eu falo Sobre os sons EAU Sobre os sons O Volta aqui Tem algum Lugar aqui nesse canal Se estiver vendo pelo Youtube Tem Uma aula que eu explico Justamente esse som aqui O Tá Então COTÔ COTÔ Significa faca Faca Então aqui SIL VO PLÊ Significa por favor É uma expressão pra dizer Por favor Em francês Então SIL VO PLÊ SIL VO PLÊ Vamos lá escrever então aqui Pra gente Finalizar essa frase VO Então significa Eu coloquei aqui VOCÊS O SENHOR A SENHORA Né Então a gente fala VO 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 Próxima palavra Vamos ver ali VO POVE PODE Vou até colocar o verbo PO É não É O verbo que não vai ser diferente Vai ser um pouco diferente VO POVE Que é o verbo Poder, né Então o senhor PODE PODE Verbo Poder POVE 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 PO 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 Tá O senhor pode Me trazer Uma mané Um coutou Então coutou Significa Faca Então CO 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 Coutou Ok Um coutou S'il vous plait S'il vous plait Então esse VO Aqui VO VO S'il vous plait Que é o mesmo VO Aqui, tá Então aqui significa Essa expressão Significa Por favor Próxima frase Essa frase foi mais complexa Né Tô bastante som aqui Tá Próxima frase Je vais faire les courses Cet après-midi Je vais faire les courses Cet après-midi O que que significa Essa frase Eu vou fazer Compras Essa Hoje é tarde Onde pode falar Essa tarde Essa tarde Ou é Hoje é tarde Pode ser Eu vou fazer compras Essa tarde Je vais faire Eu vou fazer Les courses Compras Cet après-midi Essa tarde Então Cours 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 Sempre o mesmo som Tá Sempre Ou Pronto E acabou É simples assim Então Cours Significa Compras E aqui a gente fala O O O Cours Próxima frase Aqui Vamos lá Atención Tu As Perdu Un Buton De Ta Chemise Atención Tu Atención Atención Cuidado Você Perdeu Um botão Da sua Camisa Atención Você perdeu Um botão Da sua Camisa Coloca o acento Aqui Atención Você perdeu Um botão Da sua Camisa Atención Atención Tu Aperdu Un botão De Ta Chemise Você perdeu Um botão Da sua Camisa Então Botão Botão Tem o som De U U Significa Botão Então Botão Botão Significa Botão Então Aqui Botão 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 Ok Próxima frase Última frase Com U Com U Normal Com U De português Aqui O va-tu Sossoar O va-tu Sossoar Onde Você vai Ou aonde Aonde Onde Você Vai Hoje A noite Onde Você vai Hoje A noite Vou colocar Em azul Aqui Porque Ele mudou A cor Vamos lá Aonde Você vai Hoje A noite Então U U U U Significa Aonde Ou Onde Tá Aonde Ou Onde E uma coisa Que eu quero Te ensinar Aqui U Presta atenção Quando a gente fala Deixa eu colocar aqui em azul Porque ele muda a cor automática Mas tudo bem Quando você fala U Que tem esse acento Aqui Tem esse acento aqui Significa Aonde Ou onde Quando você coloca Só o U Normal Sem acento Significa o ou Sabe Tipo ou Ah Isso Ou Aquilo Tá Então significa o ou De tipo É Você dá uma opção Para a pessoa Sabe Isso Ou aquilo Banana Ou maçã Tá Então em francês Isso aqui é a mesma É a mesma pronúncia Tá U E aqui é U Também U E U Então cuidado Que se você escrever Sem acento A pessoa pode ler De outra maneira Tá Então U A frase pode ter outro sentido Se você escrever sem acento Cuidado Bom Agora aqui a gente viu Bastante frase Com bastante palavras Aí Com o som U Tá Com o som U Do português Mesmo som Agora a gente vai ver aqui Palavras Com os sons U Que é o U francês Ok Então vamos lá U Lala Ó Atenção U Lala Que é o som de antes U Lala U Lala Que é uma expressão bem conhecida Que a gente sempre fala Quando a gente quer imitar algum francês A gente fala U Lala Então os franceses realmente falam U Lala Tá gente U Lala Então a gente fala U Lala Ela La voix Très aiguë Très aiguë Ela tem A voz Muito aguda Então aiguë Significa aguda Agora como é outra palavra Outro som A gente vai colocar de outra cor Só pra você fazer a diferença Então aiguë Tá vendo ó U U Com U Mais fechadinho O biquinho Tá E você fala Como se fosse um I Com o biquinho fechado U U U Tenta falar o I Só que com o biquinho U U U U Tá Ela La voix Très aiguë Ela tem a voz Muito aguda Então Aigu Aigu Significa aguda Aguda Uma Aigu Aigu Tá Próxima frase On ne va pas abuser De sa bonne volonté On ne va pas abuser De sa bonne volonté A gente Opa A gente não vai Abusar Da sua Boa vontade A gente não vai abusar Da sua boa vontade Abuser Abusar Abusar Que tem A letrinha U Ali né Então vamos lá Abuser Abu Bu Bu Tá vendo Sempre o U com o biquinho Bem fechadinho Abuser Significa Abusar Então esse U Abuser 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 J'ai apuyer sur le bouton J'ai apuyer sur le bouton Olha aqui Tem bastante sons diferentes Tem o som U Né Que a gente aprendeu agora há pouco Aqui ó U Boton Que você já sabe o que significa J'ai apuyer Apuyer Apu Tá vendo Apu Com o som de U U U Apuyer Apuyer E aqui Sur 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 Como é que é o U Do francês Então o que significa essa frase J'ai apuyer sur le bouton Eu Apertei No Botão Eu apertei no botão Tá Eu apertei no botão Então Apuyer J'ai apuyer Na verdade J'ai apuyer Significa Eu apertei Tá E aqui Sur Significa No Botão Vamos lá Então eu vou fazer Botão Apuyer Então vem do verbo Apuyer Também J'ai apuyer Vem do verbo apuyer Que significa Apertar Tá E sur Pode significar Sobre Pode significar No Tá Então tem vários significados Não fique focado Só em nenhum significado Entenda o que significa aqui Nessa frase Tá Apuyer Então Apu Sempre o U Aqui também Sur 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 Tá Próxima frase Vamos lá Il a Anulé Notre Rendezvous Ele Anulou O nosso Encontro O nosso Compromisso Tá Então Rendezvous Essa palavra Rendezvous Aqui Ela pode significar Ela vai ouvir Bastante em francês As pessoas Para falar Por exemplo Tem uma consulta Tem um compromisso Tem um encontro Então essa palavra Então essa palavra É para dizer Ela tem Alguma coisa marcada Tá Um encontro Uma consulta Um encontro Encontro Um compromisso Tá Então Rendezvous Pode significar Várias coisas Então Ela anulou Ele anulou Opa Ele anulou O nosso encontro Notre rendezvous Então A palavra Anulé E lá Anulé Vem do verbo Anular Anulé Significa Anular E Anu Então aqui Anu Anu Com o Bem francês Bem biquinho Bastante biquinho Rendezvous 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 Tá vendo Fala com o Que nem a gente Aprendeu antes Rendezvous 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 Próxima frase Aqui em cima Tu te amusei Hier soir Tu te amusei Hier soir Tu te amusei Hier soir Você Se divertiu Ontem à noite Você se divertiu Ontem à noite Então Tu Tu Que é o Você Tu Não é tu Não é tu Tá É tu 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 Não é o mesmo Tu Do português É o Tu Com o Bem biquinho Bem francês Tu te amusei 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 Que significa Se divertiu Divertiu Tu te amusei Hier soir Ontem à noite Então Tu Significa o Tu Do português Tá Vamos dizer assim O tu Ou você Né Só que fala Diferente Atenção Não fala o mesmo O Tá Não fala Da mesma Maneira Cuidado Tá E O Amusei Que vem do verbo Se divertir Tá Vamos colocar aqui Amusei Vem do verbo Se divertir Se Vamos colocar até Samusei Que é o certo Samusei Que é se Esse s Aposto É como se fosse Se divertir Se divertir Se divertir Próxima frase Vamos lá Acho que agora Você está entendendo A diferença aí Dos sons Ou E dos sons U U Tá Que dei bastante Exemplo aqui Para justamente Você entender Pouvez-vous Allumer La lumière S'il vous plaît Pouvez-vous Allumer La lumière S'il vous plaît Então essa aqui Essa parte Que eu já dei Uma explicação antes Você pode O senhor pode Tá Ou a senhora pode Vocês podem Pouvez-vous Pouvez-vous Allumer Allumer Então aqui Allumer La lumière La Lu Lumière Lu Não Lumière S'il vous plaît O senhor A senhora Ou Vocês Vocês Podem Ou podem Ligar A luz Por favor Por favor Pouvez-vous Allumer La lumière S'il vous plaît Allumer Significa Ligar Tá Ligar La lumière Significa A luz Lumière Significa Luz Toma Allumer Repete 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 aí Do outro lado Allumer 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 Tá O U tem que ser bem O de francês mesmo Aquele U que a gente tenta sempre imitar Quando a gente está zoando o francês Tá Então Allumer 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 Ligar Significa ligar E Lumière Lumière Que significa Luz Em francês Lumière 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 Próxima frase Quel bus Je dois prendre Pour aller Allumer Quel bus Je dois prendre Pour aller Allumer Qual bus Qual ônibus Qual ônibus Qual bus Eu tenho que pegar Para ir Na estação Na rodoviária Qual na rodoviária Tá Qual ônibus Qual ônibus Como acento aqui Qual ônibus Eu tenho que pegar Para ir na estação Ou na rodoviária Quel bus Je dois prendre Pour aller Allumer Quel bus Bus De novo Bus Bus Qual ônibus Qual ônibus Bus Bus Quel bus Então Qual ônibus Bus Significa ônibus Opa Bus Bus Repete aí sempre Do outro lado Tá Eu vou escrevendo Vou repetindo Aqui E você vai repetindo Junto comigo Quel bus Assim você já vai treinando A sua pronúncia também Que é Bus 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 Próxima frase Tá quase acabando Que falta três só Aguenta aí Aguenta aí Eu tenho certeza que no final Você vai ter entendido certinho Aqui como que faz a diferença Entre o som U e som U Então vamos lá Marie Marie Accuser Accuser D'avoir volé Sa veste De ter roubado A jaqueta dela Aos centos metros De alti Altitude Altitude Assim que escreve Eu acho Não Altitude É isso mesmo Vamos lá D'altitude Altitude Al Altitude Altitude Escreve exatamente A mesma maneira Que em português Só que pronuncia Diferente Al O L vai lá No céu da boca Al Altitude 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 Significa altitude Mas pronuncia De outro jeito Ok Altitude Tude Tude Altitude Ok E a última frase aqui então Eu gostaria De um suco de frutas Por favor Eu gostaria Então O Aqui a o O O que a gente aprende O que a gente aprende C'est o De português Je voudrais Un Jus 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 de frutas Jus significa Suco Suco Un jus Suco Un jus De fruí Fruí Tá vendo? Fruí Fruí Essa palavra Parece que é um pouco difícil De falar no começo Fruí Significa fruta Fruí 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 Não fala do T De fruí De fruí De frutas Então frutas De frutas De frutas De frutas S'il Vous Plé S'il Vous O que a gente aprendeu antes Vous Plé Então vamos lá Jus Para a gente finalizar aqui Jus Significa Porque está colocando em vermelho Computadorzinho Vamos lá Jus Significa Suco Jus 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 Fruí Fruí Vou colocar em vermelho de novo Você vê que esse computador está ficando doido Gente Fruí 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 Significa fruta Fruí Não Fruí 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 Ok? Então é isso aí Gente Agora você Eu acredito que agora Com tanta frase Você já vai ter entendido Como que faz a diferença dos sons U Aqui né Os sons U Que é o O U Toda palavra que tiver um O U Você pronuncia U U U É o mesmo U Do português E toda palavra Que tiver Somente o U A letra U Você fala U U U Que é o U com biquinho Que é o U Bem afrancesado Tá? U U U U U Tá bom? Então é isso aí Agora pra Dai, mas como é que eu faço Pra treinar minha pronúncia? Você quer ter que ficar falando tudo isso? Claro, você tem que Obviamente treinar sua pronúncia Só que quanto mais você ouvir Quanto mais, por exemplo Você colocar Essas frases aqui Pra você ouvir Você ouvir 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 Mais a pronúncia A sua pronúncia Vai ficar correta Tá bom? Então foque Na sua compreensão oral Não fique focando Só em querer falar Falar, falar O aprendizado começa Pela compreensão oral E não pela fala Tá bom? Quanto mais você ouvir Mais você vai conseguir Pronunciar da maneira certa As palavras Tá bom? É assim que eu e você A gente aprendeu português A gente aprendeu Ouvindo as pessoas conversando com a gente A nossa mãe conversava com a gente Toda hora em português E foi assim que a gente aprendeu A falar o português Porque de tanta gente ouvir A gente falou o português E hoje a gente fala De uma maneira totalmente normal Para nós as palavras Soam totalmente natural Para falar Então você tem que fazer isso Com o francês também Comece pela compreensão oral Para você aumentar Você, como falar Como você fazer um estudo Muito mais eficiente Do que você ficar só tentando Falar, falar, falar Se você focar Na sua compreensão oral Eu tenho certeza Que a sua pronúncia Vai ser excelente Tá bom? Então é isso aí Não esquece de deixar o seu like Nesse vídeo Compartilha com seus amigos Deixe seu comentário E se inscreva no canal Do Telegram Para você receber todas as aulas As notificações Os conteúdos Os materiais Tudo de francês Tá bom? Então é isso aí Te vejo no próximo vídeo Um gros bisou E à bientôt